Aí galera, tive uma ideia aqui, eu tenho uns parafusinhos assim, ele é 5mm, eu peguei, eu aumentei o buraco aqui para 5mm, já fiz o cônico aqui com uma broca 10, que dá o tamanho da cabeça do parafuso, ele fica faceadinho na campana, eu fiz a rosca na própria peça aqui, eu fiz dois buracos até agora, aqui ó, daí eu vou rosquear, passar um look tight, depois que tiver rosqueado, eu vou pegar o parafuso, eu vou dar uma batidinha na cabeça dele, para ele aumentar um pouco, para travar, remachar o parafuso, né, então vou fazer no resto dos buracos aqui, para a gente dar procedimento aí, olha lá. E aí E aí Vamos lá. Olha aí, galera. Já fiz o cônico aqui já. Tinha feito com a bloca 10. E pra dar uma arrematada aqui um pouquinho melhor, peguei uma bloca de vidia. É 10 também. Seguir um pouquinho maior ela da cabeça, né? Olha aí, ó. O parafuso entra certinho. Agora eu vou... Olha lá. Agora eu vou pegar uma chave e um pouquinho de óleo. Vou jogar aqui e vou girar o próprio parafuso igual assentar a válvula mesmo. Pra dar uma sentadinha, pra ficar perfeito. Tchau. 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 E aí galera, o resultado final aí, ó, comprei os parafusinhos, eu tinha só dois, montei com o look tight, ó, cortei a cabeça deles, restou, e daí eu bati com o martelo aqui, ó, pra ele travar, né, e não sair pra fora, sair pra fora é complicado, né, pra não sair, aí eu coloquei daí, ó, uma ala em quatro, é três, né, aqui na morça, encaixei aqui e bati com o martelo ali em cima até ele ficar com essa cabecinha arredondada aqui, ó, já ficou bem, bem faceado, ó, os parafusos, a embreagem eu vou usar essa daqui mesmo, tava dando uma olhada pra eles de embreagem, quase 200 conto os discos, vou dar uma chance pra eles, vamos ver se vai funcionar, se não funcionar eu compro um jogo, mas tá quase 200 então um joguinho de disco desse aqui, esse aqui nunca foi usado, agora não sei se vai dar bom, né, vamos dar uma chance pra ver, e essa, esse pedaço aqui eu achei que eu ia conseguir usar o do automotor, mas é diferente, o entalhado do eixo aqui, ó, vou ter que usar o da minha mesmo, tem um pouquinho de desgaste, tá um pouco marcado, mas é o que tempo é hoje, aí galera, fui testar os discos aqui nessa campana, ele até entrava, mas entrava muito apertado, eu não sei nem se foi por causa disso que quebrou a outra, né, os discos veio meio fora do padrão, agora aqui, ó, ela ficou justinha e entra folgada aqui, ó, tá vendo, ela corre, a outra você tinha que colocar mais um e fazer força pra entrar, mas é por isso que a embreche tava até ruim, né, ó, esse aqui tá correndo, ele não tem folga, tá vendo, ó, tenta girar, ele não bate, fica batendo, tive que pegar aí, o que eu acertar dentinho por dentinho, ó, não esmeriu, ó, um pouquinho de lado, mas eu acertei só de um lado também, ó, os sete discos eu fiz isso, ó lá, disco por disco, agora vamos montar aqui, sequência aqui, montando, é um disco, um separador, um disco, um separador, até montar os sete discos, né, aí galera, coloquei a campana ali no lugar já, sujeirinho, tenta passar um paninho aqui, isso aqui é, acho que é resquício do disco, aqui, ó, daí nessa peça aqui, ó, você vai montando, ó, um disco e um separador, separador vai nesses dentinhos aqui, aí você vai alinhando eles, ó, quiser fazer o padrão, acho que não tem muito a ver, mas tem uma marquinha no disco aqui, quiser fazer pra frente, todos pra frente ou todos pra trás, fazer todos iguais aqui, ó, a gente vem com essa outra parte aqui, ó, agora vou montar as molinhas, assim, alinhar todos os negocinhos aqui, deixar, não vou apertar tudo a mola, vou deixar meio frouxa, pra encaixar ali, ó, olha, eu só encostei, quatro molas, essas duas aqui, eu deixei sem, porque depois que eu apertar a porta, tem que colocar essa pecinha aqui, ó, e que segura essas pecinhas, vai, duas chapinhas que vai aqui, ó, uma aqui, outra ali, a gente vai apertar por cá, é 22 isso aqui, tem moto que é 24, tem outro que é 22, tem essa chapinha aqui, tem tipo uma chapinha que trava, e a porca, era pra tá aqui, aonde tá a porca, não é das mais bonita, né, que falta faz uma ferramenta, hein, mas é o que tem pra hoje, aí galera, montada, e agora eu não sei se vai ter espaço pra dar embreagem, parece que tá tão pouco, aí galera, o belzinho que eu identifiquei aqui, ó, essa campana, ela é um pouco mais curta, o espaço de movimentação, que aquele motorzinho que eu desmontei lá, eu fui ver, ele é seis discos, e esse aqui é sete, só que essa, essa peça aqui, ó, não, não dá pra mim pegar da outra moto, porque o eixo é diferente aqui, ó, o entalhado dele, essa daqui é a da outra, tá vendo, o entalhado é diferente, vamos lá, o que que eu vou ter que fazer, vou ter que levar no torno, pra gastar, e eliminar um disco e um separador, pra dar certo, e eu usar essa campana aqui, ó, porque dá muito pouco espaço pra embrear, olha lá, ó, quase nada, então o que que eu, deixa eu só retirar aqui, eu medir aqui, ó, esse daqui tem um espaço de 24, os discos, os seis discos e o separador, dá 26, então tem uma folga aqui de 2 milímetros, pra não encostar aqui, ó, pra ter um aperto da mola, né, pra dar frição, então, o que que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que gastar esse espaço aqui, ó, essa sobra que tem aqui, até essa abertura aqui ficar 24 também, 24 milímetros, né, se não me engano aqui tem 28, tem que ficar com 24, o tanto que eu gastar aqui atrás aqui, eu tenho que comer aqui também, ó, porque isso aqui vem pra frente também, né, então, a gente tem que respeitar o o distanciamento ali também, então, se vai comer 4 milímetros aqui, vamos dizer, aqui vai ter que comer também, né, a cabeça dessa, desse espino aqui, deixa eu só ver aqui qual que é a medida aqui, esse aqui eu lembro que é fechado da 24, deixa eu só ver esse, ó, esse daqui é o original, que é, que vai com sete discos, a abertura aqui tá dando, 28 e um aquileirinha, 28 e uns quebrados, pode ser porque tem a gasta aqui, né, então eu vou ter que tirar, então de 24 para 28 e uns quebradinhos vai dar 4, então, tirar 4 milímetros das costas aqui, e mais 4 milímetros aqui, é pra dar certo daí, daí vai ter espaço de mais 4 milímetros do disco se movimentar aqui, lá na campana, pra dar embreagem, aí galera, esse aqui é o, é o conjunto que, que vai, do outro motorzinho menor, que é com seis discos, olha lá, deu 24, então a gente tirando 4 milímetros aí, acho que vai dar boa, eu vou tirar desse pedaço aqui, aí, ali tem uma sobra aqui, tá vendo, eu vou retirar aqui, medindo esse material aqui, ele no total, ele tem, se não me engano, 5 milímetros, 4,5, olha lá, dá até pra deixar rente aqui, se quiser, na verdade, retirar esse material aqui, vai dar 4,5, deixar rente, e tirar 4,5 aqui também, é isso aí galera, agora, levar pro torno, incomodar o torneiro lá, os torneiros adoram isso, assim que tornear a peça, a gente retorna aí, pra ver o que que dá, talvez vai ficar pro outro vídeo, hein, e aí,